E ontem à noite o secretário de Estado da Saúde alertou para o aumento na ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 em todo o Estado. Inclusive a nossa produção fez um levantamento dessa ocupação e agora eu quero trazer o resultado desse levantamento ao vivo com ele, mais uma vez, Neto Mota, que estava ontem à noite na Labuta, já está agora cedo conosco e vai trazer de fato esses percentuais que são percentuais preocupantes. Não é isso, Neto Mota? Pois é, Tiago, mais uma vez o secretário Alexandre Aires utilizou as redes sociais para alertar a população para a importância do protocolo sanitário e também do distanciamento social diante dos números bem críticos da ocupação hospitalar aqui em Alagoas. E a gente tem alguns desses números relacionados a alguns hospitais aqui em Alagoas. A gente lembra que Maceió está com 85% dos leitos de UTI ocupados e no interior a situação já está em 80%. Aqui no Hospital da Mulher, onde a gente fala ao vivo, 97% dos leitos de UTI estão ocupados. No Hospital Metropolitano, na parte alta de Maceió, 85%. No Hospital Universitário, também na parte alta, 93%. E no Hospital de Emergência do Agreste, esse número já chegou a 95% de ocupação. A gente também falou aqui no Balanço Geral, nos últimos dias, da situação crítica em que está o interior de Alagoas por conta dos altos números de novos casos e também de óbitos da Covid-19. E mostramos o exemplo do município de Palmeira dos Índios. Infelizmente, igual a esse município, vários outros estão passando por situações complicadas, Thiago.